O DETRAN Piauí está há cerca de três semanas sem emitir a Carteira Nacional de Habilitação. O problema tem prejudicado os usuários, sobretudo aqueles que dependem do documento para trabalhar. Pablo está impedido de trabalhar por falta da Carteira de Habilitação. Ele solicitou a inclusão do exercício de ação remunerada na CNH para se tornar motorista de aplicativo. A taxa de R$ 194,00 foi paga dia 21 de outubro. Ele cumpriu todas as exigências, mas não consegue receber o documento. Eu segui as diretrizes conforme manda a lei e eles pediram oito dias úteis para receber. E já estou com três semanas que eu não recebo a habilitação. Eles estão alegando que a empresa que imprime as habilitações não estão fazendo por falta de pagamento. E eu agora estou parado sem poder rodar por conta disso. Centenas de condutores estão passando pela mesma situação. O DETRAN suspendeu a emissão de CNH por uma pendência com a empresa responsável. A direção fala em fim de contrato. Dentro do órgão, servidores comentam que o problema é falta de pagamento. Independente do motivo, o fato é que o serviço pago antecipadamente não está sendo prestado. Analisando a relação de consumo, este advogado aponta uma prática abusiva. Serviços públicos prestados aos consumidores é uma relação consumirista. Então, eles têm uma obrigação de emitir por imediato esse papel, essa cédula, essa carta de habilitação ao consumidor. Sob pena de você estar criando um constrangimento para a sociedade e as pessoas que trabalham. O especialista afirma que o usuário pode acionar a justiça para garantir o recebimento da carteira e também para pedir reparação pelo dano sofrido. Importante frisar que deve a ouvidoria do órgão prestar a sua reclamação, entrar com o processo administrativo e caso isso não dê resultado, entra com a ação de obrigação de fazer, pedindo eliminar nos feitos da fazenda pública para que o juiz possa conceder um eliminar e que imediatamente, sob pena de multa diária, o órgão cumpra com o seu mistério, que é a emissão dessa habilitação. Sinto muito prejudicado, até sem saber a quem recorrer. Já pensei em procurar o PROCON, até mesmo o Ministério Público, porque realmente eu me sinto muito prejudicado, lesado. E aí E aí E aí